O MEI precisa ir a uma loja, ter o seu cartão de crédito, ter o seu nome disponível para fazer uma determinada compra. E os bancos, as instituições financeiras, eles meio que padronizam isso. Eu passei por três instituições financeiras até chegar a que eu estou hoje. E todas foram uma padronização, um limite X baixíssimo, um cartão de crédito com limite baixíssimo, mas uma tarifa muito alta. Se o banco cobrasse também num valor, numa crescente, seria muito mais interessante para o MEI. Eu estou acompanhando o crescimento dele e eu vou cobrando conforme o crescimento dele. Não adianta eu colocar uma taxa alta, um valor alto, que ele não consegue suportar. Nem o MEI quer ser MEI para sempre, isso é fato. E a proposta é exatamente essa, é crescer, é poder se formalizar, é poder pagar os seus impostos de forma honesta. A boa parte é assim. Tem oferecido pacotes mais enxutos, com preços mais camaradas para os microempreendedores individuais. E além disso, os bancos digitais, as startups, as empresas de tecnologia do setor financeiro, também estão trabalhando forte agora com esses pacotes. E diante de tantas opções, como fazer a escolha certa? Vamos ver então algumas dicas que o SEBRAE repassou para a gente, para quem está precisando abrir uma conta pessoa jurídica, para poder se adequar melhor a essa condição de microempreendedor individual. Pesquisar valores de acordo com pacotes de benefícios. É importante fazer uma boa pesquisa. Ficar atento aos serviços do pacote para evitar surpresas. Lembrando que esses pacotes são mais enxutos, algumas operações são limitadas, o número de operações também é limitado. E se ultrapassada, acaba sendo cobrado um valor adicional por isso. Negociar taxas menores quanto maior for o faturamento. Ou seja, a partir do momento que o dinheiro começar a circular na conta, essa pode ser uma boa hora para negociar taxas melhores com o seu gerente. E também, invista em uma máquina de cartões vinculada à conta bancária pessoa jurídica que você está abrindo no banco. E essa dica é bem interessante, Sami, porque a máquina de cartões, ela funciona como um fiador para o microempreendedor individual. Porque tudo o que o empreendedor recebe de pagamento por meio dessa máquina, pode ser abatido pelo banco. Caso, por exemplo, esse empreendedor tomou um empréstimo, não conseguiu pagar a parcela desse empréstimo, o banco pode chegar lá, ele recebeu o pagamento, o banco já abate desse pagamento aí pela máquina para o empréstimo que o empreendedor está devendo. Ou seja, a máquina vira um fiador desse empréstimo e com isso, com essa garantia, o banco também pode acabar concedendo linhas de créditos maiores, Sami. Mítio Eugenias, obrigado pela sua participação. Eu só adicionaria a questão que as máquinas ainda são caras no Brasil. Então, mais concorrência está descendo o preço, mas às vezes 5%, 10% eu vejo quando a pessoa quer antecipar para receber no dia, é muito. Vamos agora a um rápido intervalo.